Amado e amada de Deus, hoje dia 11 de março, sábado, estamos aqui caminhando em cima da palavra de Deus. Vamos iniciar o nosso programa mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores se aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando eu tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel no seu dedo e sandálias aos pés. Trazei um novilho gordo e matalho. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver e estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, Matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amados e amadas de Deus, Nós estamos diante da passagem do filho pródigo. A passagem do filho pródigo é uma passagem que vem trazer para nós o que? Este momento onde, diante de dois filhos, Então um filho ele se apresenta ao pai e fala que ele quer a herança dele. Estou com um cachorrinho aqui, pode vir, vem cá. Vem cá. Aí você está fazendo arte lá fora, né? O povo te vê, dá teu oi, pronto. Viu? Agora desce. E aí diante dessa realidade, O filho ele pede a herança e vai embora. Nós sabemos já de cor e salteado este momento. E gasta os bens com os prostitutas. Ou seja, ele... Primeiro que pedir herança do pai em vida, É como se ele estivesse assassinando o pai. Como se ele estivesse dizendo para o pai dele, Olha, não tenho mais o Senhor vivo dentro de mim. E tem muito a ver com momentos da nossa vida Onde nós não temos mais o nosso Deus pai, né? Como vivo. Então eu não estou mais atento ao que ele quer dizer. Eu não quero mais caminhar junto. Eu quero ir caminhar no mundão. Eu quero ir viver o proibido. Aquilo que meu pai nunca permitiu. E a palavra diz que o pai dividiu entre os dois filhos os bens. A herança. Um vai embora, o outro pega a herança e continua com o pai. Só que aquele pai, ele está sofrendo. Porque nenhum pai fica tranquilo perdendo um filho. Por isso que eu falo, né? Deus, ele também não fica em paz, né? Perdendo seus filhos. Ele fica ali à espera. É bonito porque, né? Esse pai fica ali na varanda, olhando. Esperando um dia que esse filho pudesse voltar. Que esse filho pudesse cair em si e perceber o mal que ele estava fazendo. E quando é apresentado ele gastando todos os bens com prostitutas, com os prazeres da vida. E o dinheiro acaba e nem amigo ele conseguiu ter. A palavra está dizendo para nós que os prazeres do mundo são passageiros. É passageiro, vai passar. E ali você não está construindo nenhum amigo, nenhuma amizade. E aí quando você quer receber do mundo aquilo que é do mundo, você não recebe. No entanto, o que acontece? Ele vai trabalhar num lugar onde ele não podia nem comer a comida dos porcos. Você imagina. Os porcos são inferiores até porque eram animais impuros. Ele não podia comer a comida dos porcos. Ele não podia comer a lavagem. E é interessante porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente está vivendo na presença de Deus, Deus nos enche de fartura. Mas às vezes a gente vai precisar cair lá no fundo do poço. De sermos inferior ali. Alguém que não pode nem comer uma lavagem. Para a gente poder acordar e pensar o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não sei em que momento que você se encontra da tua vida. Mas o afastamento de Deus causa isso. E ali quando esse filho volta, ele volta com um discurso pronto. Um discurso que esse pai nem quis deixá-lo fazer. Um discurso que talvez ele pensou no sentido para comover o coração desse pai. Para que esse pai pudesse perdoá-lo. Nem para tratá-lo como filho, mas para tratá-lo como empregado. Mas ele nem precisou fazer o discurso. Porque só o simples fato dele voltar. O pai já foi ao encontro dele, abraçou, beijou. Pediu para trazer uma túnica nova. Colocar anel no seu dedo. Sandália nos pés. Ou seja, restituindo ao filho toda a dignidade que ele perdeu no mundo. Quando isso acontece conosco? Quando nós voltamos para a igreja. E a confissão, ela restitui ao cristão toda a dignidade que ele perdeu no mundo. É esse momento. A confissão, ela é representada por este encontro desse filho que vai até o pai. E esse pai alegremente o perdoa. Esse pai não condena. Mas aí o filho condena. O filho representa todos nós. O filho representa aqueles mestres da lei. que não se sujeitavam a conviver com os pecadores, com os pagãos. Não se sujeitavam a conviver. E vão criticar Jesus. Como que ele senta com os pecadores? São essas pessoas que não conseguem aceitar a conversão do pecador. Deus não. Deus quer que ele se converta e tenha vida. Os mestres da lei ali não aceitam. Acabou. Não existe mais. E aí ele não entra para a festa. Não quer entrar para a festa. Porque não quer estar ali. Não quer aceitar este irmão. E às vezes dentro da igreja existem muitas pessoas resistentes. A resistência é tão clara quando eu encontro pessoas que dizem Ah, não vou lá na igreja. Não tem gente mais pecadora do que eu. Lá está cheio de pecador. Amém. Eu falo que esteja cada vez mais. Que tenha cada vez mais pecadores. Que não caiba na igreja esses pecadores. Porque eu tenho certeza que ali eles vão viver a conversão. Ali eles vão encontrar um novo caminho. E ali então nós temos esse ponto onde o filho não entra e começa a brigar com o pai. Olha, o senhor nunca me deu nenhum novilho, nenhum cabrito. Mas você vê que não faz sentido. Porque o pai ele repartiu a herança entre os dois. Ele recebeu a herança dele. Ele poderia comer. Ele que não quis. Mas eu acho que entra aquela parte onde a gente quer ser injusto com Deus. Ah, o senhor está fazendo para ele e para mim nada. Né? É a dificuldade. Como que existe a dificuldade de perdoar do homem. E a facilidade do perdoar de Deus. Essa passagem apresenta isso. A dificuldade do perdoar do homem. E a facilidade do perdoar de Deus. Então que essa palavra possa nos trazer essa consciência de que nosso Deus vai sempre perdoar. E se em algum momento eu me afastei ou me afastar, as portas sempre estarão abertas. Porque quando eu volto, ele restitui a minha dignidade. A dignidade que eu perdi no mundo. Numa vida de prazeres passageiros. De prazeres que trazem a morte. Por isso vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.